Bom dia! Bom, faz um tempinho que eu não apareço por aqui, um tempão na verdade, né? Bom, resolvi dar as caras por aqui de novo no canal do YouTube. Espero que eu consiga manter alguns vídeos aí, pelo menos um por semana, quem sabe, né? Bom, e hoje eu vou voltar com um vídeo que eu já acostumava a fazer aqui, que é o vlogzão, né? Do meu dia a dia. E hoje, como é quinta-feira, eu começo a faxina aqui de casa, né? Que amanhã é sexta, pro final de semana ficar tudo limpinho. E vou levar vocês comigo, tá bom? Então, fica aí com a gente até o final do vídeo, que vai rolar várias coisinhas e eu preciso de algumas dicas de vocês também, tá bom? Então, como eu falei na introdução do vídeo, né? Hoje é dia de faxina, né? De começar uma organização. Ontem eu comecei, fiz uma faxina na geladeira, então hoje eu vou fazer uma faxina aqui no quarto. Estou organizada e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje eu vou ficar com o Davi e o Lia, vou colocar uma foto aqui desses dois terríveis. O Davi é meu irmãozinho de quatro anos e o Lia é o meu filho, que vai fazer três anos. E vou mostrar pra vocês um pouquinho a resta da rotina durante o dia com os dois. O Davi só chega aqui meio-dia e alguma coisinha, que é quando meu padrasto vai trabalhar. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E queria algumas dicas de vocês. Onde nós moramos atualmente é casa de aluguel. Então, né, pra fazer algumas reforminhas, reformas assim, né? Pra fazer algumas adaptações que a gente quer, precisa ser algo barato, viável. E que a gente consiga ou tirar depois, né? Ou se ficar, não tem um custo muito alto. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns ambientes que eu quero ajustar. E queria a opinião de vocês com o que eu posso mudar que seja mais barato, tá? Eu vou mostrar pra vocês, vocês me dirigam aqui nos comentários que eu posso fazer. Um dos ambientes que eu quero mudar é o banheiro. Então, tô pensando bastante em colocar aquele papel adesivo vinílico, sabe? Que pode usar um box. Mas eu preciso dar a dica de vocês aí, tá bom? Então, bora comigo pra um dia de faxina. Ó, quando eu falo faxina, é faxina mesmo. Já lavei roupa aqui, ó. São 10 horas da manhã, já lavei. Estender mais uma... Eu tô tentando arrumar a gaveta e tirar a roupa aqui. Não serve ele aqui como que tá. Ó, tem tanto espaço pra ele brincar. Não, ele quer brincar em cima de mim. Ihuuu! Você tá andando de barca com o seu pai, cara! Eu com boa gravadora de vlog, ó, todas penteadas. Fiz faxina de dois contos e esqueci de mostrar pra vocês. Aqui no quarto do dia eu fiz faxina, mudei tudo de lugar, mas assim, ó. Ó. Aí fiz faxina no banheiro. Tudo limpinho. É aqui... Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. É aqui que eu quero fazer a transformação, tá vendo? Como é casa alugada, eu não posso quebrar, não posso fazer nada e nem tenho dinheiro pra isso. Então, pensei em colocar um papel adesivo aqui, tá vendo? Dá um dado, tá vendo? Porque já tá um... é um piso bem antigo, tá vendo? Uma coisa que a gente fez quando a gente mudou pra cá foi colocar o espelho. Mostra pro pessoal o que você tá almoçando. O que que você tá almoçando? Arroz. Arroz e... Arroz e carne. Hum, feijãozinho e carninha, né? É. É? Nossa, sai de cima da mesa. Lian, o que que você tá almoçando? Fala arroz, feijão e coutinho. E coutinho? Tá. Tá bom. O Davi também tá tomando coutinho? Não, não é coutinho, não. Não, não. É água. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.